Parágrafo primeiro do artigo 182 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas entre parênteses. O fio do senhor Bruno Ferreira Costa, o fio do senhor Rogério Machado Leal, o fio da senhora Simone Morato Ramiro Rangel, o fio da senhora Isabela Martins do Carmo. Passa-se a terceira fase... Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 4.8.60.2017. Em discussão, o parecer encerra essa discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputado Tito Torres, deputado Paulo Guedes. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.